Senta tu na calçada Não vejo nada novo aqui Seus olhos prestes a dizer Não se é Ou não Não vejo nada Sentado na calçada Não vejo nada novo aqui Seus hábios tensos a dizer Seus olhos prestes a dizer Não vejo nada Não vejo nada Não vejo nada Seu sabor é errado Isso aqui ó Seu sabor é caro Não vejo nada Não vejo nada